E a gente vai mudar para um assunto agora que vai fazer alegria de muita gente. Uma galerinha que saiu dos quadrinhos para a vida real. É a turma da Mônica, que vai fazer ainda parte, que já fez parte, vai fazer parte da infância de muita gente, vai virar filme. E quem foi conferir a novidade foi a repórter Débora Oliveira. Ah, você tá aqui! Agora você não me escapa! Quem nunca deu boas risadas com essa turminha, não é mesmo? Salve-se quem puder! Depois de 50 anos fazendo parte da infância de tanta gente, pela primeira vez, a turma da Mônica vai sair da animação para a vida real. E como todo pai, orgulho é o que não falta para o criador dessa turminha. Estou feliz com essa possibilidade, essa ousadia que nós estamos experimentando, graças à tecnologia que nos permite isso, aos produtores do filme que são ótimos. Então, tudo isso me levou a acompanhar, a concordar com esse projeto. Esqueci que ela tolaia bichos! O primeiro ator a ser contratado foi esse lindo Lhasa Apso, que na trama será o Floquinho, o cãozinho do Cebolinha. Aqui, vem Floquinho! Ele já está até ensaiando para as gravações do filme. Truques para um cachorro de cinema, o que que é? É fazer coisas normais que um cachorro faz e precisar repetir. Porque no cinema você fala assim, olha, o cachorrinho vai deitar na cama. Então, deitar na cama e o cachorrinho vai lá e deita uma vez. Ah, a luz não ficou boa, vai outra. Então ele tem que repetir uma coisa que é normal deitar numa cama. Além de se sentir à vontade com as câmeras, o Pequeno Peludo é muito esperto. E já andou roubando o Sansão, o coelhinho da Mônica. Acho que ela não vai gostar nada dessa história. Vai tomar coelhada agora! O Floquinho é tão sapeca que no novo filme Laços, ele desaparece. Aí o seu dono, Cebolinha, vai bolar um plano infalível para resgatar o cãozinho. E para isso, claro, ele vai precisar da ajuda dos fiéis amigos. A Mônica, a Magali e o Cascão. Ah, não! Eu conheço o Chulhá! Não! Lado infalível! Não! Não! Vou parar! Vou parar! Juntos eles vão enfrentar vários desafios e viver grandes aventuras para levar o Floquinho de volta para casa. Achei! Mais um temperozinho para a gente ficar mais alegre, mais feliz e mais confiante no futuro. E se você está se perguntando sobre a cor do Floquinho, calma! A produção do novo filme está cuidando de tudo para transformar o mundo dos quadrinhos em realidade. Alguns efeitos gráficos e de iluminação serão utilizados para o Floquinho aparecer assim, ó. Verdinho, verdinho! A seleção dos atores mirins que vão viver a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali no cinema ainda está sendo feita. Milhares de crianças se inscreveram. Qual personagem que você mais gosta? Do Cebolinha. Por quê? Ah, por causa da cor verde dele, que é a minha cor favorita. Porque é o jeito que ele fala errado. Mas por que você gosta do Cascão? Porque ele é fedruso, tem medo de água e se torna ele legal. Um momento de muita ansiedade. Estou bem nervosa. Tomara que eu consiga passar. Essa é só mais uma fase da seleção que, na verdade, começou há dois meses. Só que eu vou falar baixinho porque as audições estão acontecendo nesse momento. Aqui funciona assim. A criança vai lá para trás e lá ela passa por uma entrevista básica, para que a produção entenda um pouco o perfil dessa criançada. Depois disso, ela já precisa interpretar uma cena vivendo um dos personagens. Só que esses testes não acabam aqui. Depois a gente vai escolher entre quatro a seis personagens para cada personagem do filme. E vai fazer um laboratório com eles aqui em São Paulo, em julho, nas férias escolares, né? De duas a três semanas e aí sim que a gente vai escolher, finalmente, os personagens mesmo que vão trabalhar com a gente no filme. Laços estreia no cinema em 2018. Uma atração para toda a família. É uma história que também é muito família, é muito romântica, de certa maneira. É muito sensível e é para toda a família, não é para criança. É isso que eu ia perguntar. É um filme para criança e para todo mundo, né? É para a família inteira e todo mundo, acho que vai derramar uma lágrimazinha em alguns momentos do filme. O melhor presente é ter amigos presentes. Estaremos todos presentes, né, Lu? Presentes, com certeza.